Olá, pessoal! Vamos almoçar, gente! Eu espero que vocês estejam bem, tá? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Olha só o meu almoço de hoje. Vamos almoçar comigo? Ó, fígado acebolado, tá? Fígado bovino acebolado que eu fiz. E também esse macarrão aqui, gente, ó, temperadinho, macarrãozinho com molho e esse arroz branco e as pimentinhas que não pode faltar, gente, ó. Vocês estão servidos. Vamos almoçar. Eu também preparei aqui uma saladinha, ó, saladinha de pepino e alface, gente. Vamos comer. Vamos enxergar o bucho. Comer de garrafa hoje, tá, gente? Cada macarrão, ó. Vamos lá. Vamos lá. E olha isso, gente. A saladinha aqui, tá? Vocês já comeram? Hum? 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 Beleza. 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 Fala aí pra mim, gente. Vocês vão de fígado. Ó. Cortei assim, né? Em tiras. Hoje eu vou mandar um beijo pra uma pessoa muito especial, tá? Que é a Maria Silva, do Ceará. Hum, um beijo pra você, minha querida. Ela sempre tá comentando os meus vídeos. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho comigo. Tá bom? Hum. Não tá bom. E pra Mariana Silva. Hum. Hum, beijo pra você também, minha linda. Ela sempre comentou meus vídeos, gente. É uma das primeiras que comentar. Amor de pessoa. Eu não conheço vocês pessoalmente. Mas é como fosse... É assim, é como... Eu já conhecesse, né? Você tá falando da família já. Eu já conheço, meu amor. Fígado. De verdade. Fígado de galinha. Fígado de boi. É uma delícia. E fora que é bom pra saúde, né, gente? Hum. 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 Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Ficou feito com muito carinho pra vocês, tá bom? Na verdade, mesmo, de coração. Muda simples, caseira, mas muito, 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 muito saborosa. E graças a Deus por isso, né, gente? Delícia. Super combina, né? Macarrão com fígado. Diz da... Tchau. Hummm. Hummm. Delícia. Tá bom, gente. Tá muito gostoso. Maguinho. Ai. Hummm. Hummm. Bom, meus amigos, meu almoço de hoje foi esse. O vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like pra mim, tá? Pra me ajudar. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, gente. Bom, ficam todos com Deus. Tenham uma quarta-feira abençoada, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Hummm. Tchau. 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 Tchau.